Sobe no trem aí mano, pega o trem aí mano Pega o pô, bora aqui ó nas ruínas duvidosas Aparece os vídeos toda hora pra mim no Tosk Tosk Sério velho? E você não curte por quê? Mano que homofobia, sério, tinha que ser hétero pra fazer uma coisa dessas Ô caralho mesmo Que absurdo mano, nem curti meus vídeos Acabou o fio, acabou o fio Por que acabou o frio menino? Eu não tenho uma arma, bote em Proto Cabo É brincadeira Mari, não precisa coxinhar Peguei rei Vem, vem Aqui o menino Tem um rosto ali ó Ei, estraçadinha porrada Ele cai lá embaixo Tem mais cara aqui Não dá pra cair lá em cima né Hahahaha Hahahaha Ó o cara aí ó Eita como uma acerta Eu sou louca Ela é tão louca Eu sou louca, desculpa Eu sou louca, desculpa Não sei lá O sentido da vida é essa Tem gente! Ah não, o bote Não consigo, não consigo Isso aqui abre tão bem mano Ah Tava bugado a textura É brigada assim Não Já tenho Você tem arma aí já? Esse Foda-se Tá bom Nossa Velho Meu olho tá ardendo Não paro de piscar meu olho Daqui a pouco vai virar um tique isso aí É pra durar tique Devo Ick Bate forte o tambor Eu quero chiquiti Chiquiti Tiquiti Chiquiti Tá É nessa hora que eu me balancei Pelo menos um macon Vem cá Paralha Estão vivendo aí Ou você? Ai Tô pegando a bandeira Peque bandeira Mano, é muito merda esse Esse negócio do som aí de copyright Porque tem uns gestos que não tem música Daí você dança sem música Dá uma vergonha alheia, tá ligado? E vai, bot, toma É nessa hora que meu avalanço Aí o povo vai de fora, vai parar, brincar Brincar Toma agora É bicha A Mari te chamou de bicha, rei A eleitora do Bolsonaro quer falar o quê? Mano, sem política aqui, por favor Não, sério Eu odeio política Mano, vamos sair daqui? Não Nossa senhora, salveu merda pra mim Que legal, isso foi muito divertido Olha o cara ali Nossa, eu acho que eu peguei o pior Sai, viado Você me travou, buceta Vai, cadra a gente Nossa senhora, tirou a minha vida toda, mano Ai, caralho Que susto, filha da puta O dinossauro vai me machucar Ai, ai Tem kit aqui embaixo Tem chudão aí, não? N Ah, não, tem o 5 Ai Bicha Esse aqui dá coisa também Ah, não dá não Vem cá Eu tenho aqui em cima Bate Ah, tá aqui Nossa senhora Ó, tem mais um chudão aqui Ó, se quiser completar Aí, tô N Tu Vamos ali pra frente Mano, acho que eu peguei a pior perca Essa perca vai me fuder ainda, mano Eu tô sentindo Ai Eu tô sentindo Pessoal Ó o cara ali Nossa 120 Qual deles? Errei tu Não sei, eu acho que foi o espreto Tem outro lá Tá lá na direita ali, ó Tá sem vida Tem três tílios, tem dois aqui Derrubei Matei Tá, tem mais um time Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Tira o shield Matou Sai, bote Ah, eu não quero essa arma não, velho Pega ela aí Por que pariu Ah, eu queria a MK, mano Eu não queria essa merda O que é isso? Olha os Gloob Gloob aqui Pegou Esse aqui, ó Já tenho dois Vamos esperar a ilha Esperar a ilha? É Posso? Coloca a alta chave Bicho, aqui embaixo tem baú Se tiver um MK aí MK roxa aí, sei lá Oh, meu Deus Um tanto de... Me fala Minha tela tá suja Vim passar a ilha Perto Olha isso aqui, ó Mítico 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 jo... O que que eu dropei? Eu dropei alguma coisa Não, cara Isso aqui Eu dropei algum... Eu dropei meu... Não, isso aqui Caraca Não Ai, a bot Me dá um MK, por favor Ah, vamos... Ó, tá tendo tiro por aqui, ó Pacete O que foi? Você falou Tá tendo tiro Mas não falou que tava indo Eu falei sim Não, você falou Tá tendo tiro por aqui Ah, mas aí Eu já tô indo, né? Ó o cara ali Eu tenho que fazer conteúdo Você acha? Eu acho que vou ficar parado Sim Opa, tem gente aqui embaixo Tem gente ali do outro lado Tem gente aqui embaixo também A gente vai acertar Tirando esse charol Olha Nossa senhora Aquela porcaria de árvore Não quebra não, né? Estão lá ainda Derrubei, derrubei Tenta finalizar o cara lá no chão Vai me deixar te atirando Tá, ele não vai conseguir reviver, velho Quebra o escudo O escudo não, a árvore Tô tentando Mas não consigo Ele desceu, ele desceu Nossa senhora O cara tava Lindo em linha reta Eu errei o tiro, mano Os dois desceram? Não, é só um Eu finalizei o amigo dele Tá aqui, tá aqui Tem um aqui, tem um aqui Reviveu lá Pariu Não, impossível Reviver tanto tempo Em pouco tempo Matei Ele foi reviver O outro menino Oh, ali na frente Ali na frente Aê, onde é que nós tava Onde é que nós tava Tem cara Ai 120 Tá, a gente tá safe aqui, mano É, mal ou menos Que nós vai ter que correr daqui Cadê o cara que tava ali Do nosso lado É, agora nós temos que correr Pulei Errei Se eu quiser Descer daí Tem um grepe ali, ó Já desce, eu tô do outro lado Aqui Aqui Ai, ai Tô vendo Aqui embaixo Vou cair em cima dessa casa aqui Perdi Eu tô lá embaixo Tem mais um time lá embaixo Olha lá, ó Tem em cima Da montanha Nossa, muito machucado O rei O menino ali Um tiro Ai, rei Aí, foi Boa Acho só ele Eu tenho mais, será? Não sei O bote morreu Tem um sozinho Tem um sozinho Ah, tem um só Ali na frente Ah, não Ah, não É bote Você tá idiota Você tá no crack Opa Eu vi tiro Eu vi coisa aqui Ah, não Era Não, tá aqui Tá aqui dentro Aqui saiu Boa 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 Amigo Eba Você é muito bom Meu amigão Eu vi coisa lá Eu vi coisa lá